Faz todos de uma vez sérios sem rir. Você quer falar alguma outra vez é sério? Não, não fala nada. Parece que eu mudei isso, vai. Um, dois, três, break it! Xuxu, não faz o rio! Como que é engraçado, Xuxu? Eu não to vendo graça nenhuma nisso. Não, Xuxu, não faz o rio! Tá um profissional aqui. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Uma coisa super séria aqui acontecendo. Eu não to rindo! Tá todo mundo aqui virando você. Passa de novo, Xuxu. É que é so cute! É o cara de concentração. É o trabalho dele, Xuxu. É o trabalho dele. Veja, a gente tem que respeitar. Tá bom o trabalho desse nome. Vai, vai! Vai, vai! A gente tem que respeitar. Escuta a música, escuta a música. Deixe sentir, solta o feeling. Vai, irmã! Não ri, tá? Tira esse negócio... Tira esse negócio... Tira esse negócio da boca, Xuxu. Vai! Tipa de ver se ele tão bom... E se ele não acha de sexo... Imposição incêndida. Muito ruim! Eu lembrei que o meu parede é rindo, Digo que eu perdi. Talvez quede, Antürnit. Lá vem, irmã. Eu dinheiro, é meu dinheiro, Já tem ele. Eu姑 quanto é. É meu passado, é meu dinheiro, Ele tá ligando pelo VLF quadrado... ...